As portas de decorações que serão colocadas nos nomes de quem ajudou E se o nome quem enfrentou Muitas pessoas aparecem só atrás da foto assim, ó, eu estava lá Jesus está olhando e dizendo, eu vejo quem está na frente Glória a Deus Eu vejo quem está na frente Aleluia Amém A fotografia de papel daquelas antigas grandes Existe uma fileira de pessoas Por trás dessas fileiras existem milhares tentando aparecer assim, ó Jesus disse, eu vou borrar a foto, não foi isso aí Ó Vou borrar a foto, não vai ser A foto vai ser revelada, mas quando for olhar Vem, mas eu não estava lá Você estava Mas você não fez papel nenhum pra aparecer na foto Amém Glória a Deus A foto só vai ser colorida Para lá vai, para lá vai Para quem eu coloquei a primeira Ora drei Oraí Ouída Ouemos 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 Não vale.